Música Esse século XVIII de diversificação dessa economia, de aceleração de ritmos, de criação de novos espaços econômicos, sociais, portanto, de uma intensificação desses fenômenos essenciais que tipificam o processo colonizador, esse século XVIII acirra o caráter escravista da sociedade colonial. O aumento da quantidade de escravos não se reporta apenas ao aumento do tráfico negreiro. A reprodução interna, a reprodução vegetativa, isto é, escravos que obviamente nascem na América e que nascem na condição de escravos. Isso sempre existiu desde que começou então essa importação de escravos. No entanto, o comércio oxigena a escravidão e o escravismo no Brasil. Porque afinal de contas, dada a sua rentabilidade, no século XVIII o seu aumento, trata-se de desenvolver também um comércio em si, que não por um acaso é um comércio de mão de obra. Então essa dualidade do fenômeno também deve ser sempre observada. Ora, alguns fenômenos que permitem mensurar esse crescimento da escravidão, do tráfico e do escravismo no século XVIII são aprendidos em dimensões cotidianas da vida social. A escravidão é possivelmente o fenômeno geral mais estudado pela historiografia colonialista dedicada ao Brasil. É um desses grandes temas que continuam a merecer grande atenção da parte de estudiosos, não apenas de historiadores, e que resultam então em uma pluralidade de posições, em debates, em polêmicas. A historiografia da escravidão no Brasil é uma historiografia muito pujante, cada vez mais estabelecendo diálogo com historiografias de escravidão de outros países. Porque afinal de contas, esse não é um fenômeno nacional, não é estritamente nacional, não é um fenômeno de dimensões territoriais reduzidas, é um fenômeno abrangente no tempo e no espaço. Você quer estudar a escravidão no Brasil? Ok, você precisa estudar a África também. A África é sempre um complemento absolutamente necessário para essa história da escravidão, que jamais se restringe, portanto, ao Brasil ou uma região do Brasil, menos ainda. O mesmo vale, então, para os estudos sobre a escravidão na América Espanhola, nos Estados Unidos, em outros impérios, em outros espaços coloniais. A historiografia, então, é muito plural, é muito diversificada, é muito polêmica, tem um pouco de tudo. Para nós mencionarmos apenas alguns indicativos disso daí, dessa pluralidade e tal, nós temos, por exemplo, aqui os estudos do Rafael Marquez, que é um professor da casa, que mostram a estabilidade da escravidão na sociedade colonial, e mesmo na sociedade nacional brasileira do século XIX. A despeito, obviamente, de ser uma forma social tensionada o tempo todo, cheia de fissuras, porque, afinal de contas, trata-se da redução de um homem, a construção de propriedade privada do outro homem, o fato essencial desse tipo de trabalho, desse tipo de sociedade, o resultado necessariamente é tenso. Não obstante, há uma grande estabilidade na perpetuação dessas formas societárias advindas da escravidão. Ele, então, é um dos que tem enfatizado esse caráter dessa estabilidade do escravismo na colônia e depois no Brasil Nacional. Um dos dispositivos mais reconhecidos pelos autores como uma espécie de válvula de escape das tensões advindas, então, desse tipo de sociedade, são as alforrias. As alforrias foram estudadas também por uma outra autora, numa perspectiva muito distinta da do Rafael Marquez, que é a Silvia Lara, a professora da Unicamp. Os dois estão na minha bibliografia, então, tem posições muito divergentes sobre uma série de coisas, mas convergem no reconhecimento de que as alforrias são um dispositivo de atenuação das tensões, de amortização das tensões inerentes à ordem escravista. O que é alforria? É a possibilidade do escravo deixar de ser escravo. Como que isso ocorre? O escravo pode obter a alforria do senhor por algum motivo, por alguma negociação, ou ele pode comprar a própria alforria. Mas, espera aí, como é que o escravo vai comprar se ele não obtém nada do trabalho dele? Alguma coisa ele pode obter, sim. A tendência é de expropriação total, mas jamais a expropriação da força de trabalho se concretiza em termos absolutos. Alguma coisa pode sempre sobrar para o escravo, inclusive porque ele pode trabalhar fora da jornada de trabalho a ele atribuída, ele pode plantar alguma coisa, ele pode cultivar algum excedente que lhe permita, então, realizar um comércio pessoal. Sim, são possibilidades, são possibilidades. E a alforria entra, então, como uma expectativa futura para o escravo. A perspectiva de que ele pode se libertar um dia parece ter conformado consideravelmente o escravo na sua condição. Obviamente, revoltas ocorreram o tempo todo, geralmente mal sucedidas. Aliás, invariavelmente mal sucedidas, no tocante à sua capacidade de quebrar o sistema. Nenhuma revolta escrava foi capaz de acabar com a escravidão nas colônias portuguesas da América. Isso nunca ocorreu. O principal levante de escravos, não é um evento isolado, é o que resultou na constituição do Quilombo de Palmares. Não se sabe exatamente quando começou a surgir esse quilombo. Muito provavelmente no começo do século XVII. E durou quase 100 anos até o final do século, sendo finalmente destruído por um exército comandado por um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho. Depois de seguidas tentativas de destruição do Quilombo de Palmares, por forças, enfim, organizadas pelo governo de Pernambuco, pelo governo português de Pernambuco, pelos governos holandeses de Pernambuco, finalmente o Quilombo de Palmares foi destruído no final do século XVII. Mas mesmo durante a sua existência, esse quilombo não suprimiu a escravidão da América Portuguesa. Inclusive, embora isso seja um ponto polêmico, mas os historiadores estão, enfim, muito propensos a aceitar, a reconhecer que a escravidão era praticada dentro do próprio quilombo. O que significa isso? Não, mas esses caras estão malucos? Como assim? Eles fogem da escravidão, montam uma comunidade e reproduzem lá a escravidão? Claro, isso se chama escravismo. Ninguém pode evitar por completo determinações essenciais da sociedade em que vivem. Faço um parênteses irresistível e venho aqui para os nossos dias atuais. Legal, vamos aceitar de momento, sem muita polêmica, sem muita diversificação, que todos nós que estamos aqui reunidos, por uma série de motivos, tendemos a ser um grupo de indivíduos menos simpático do que a média da nossa sociedade, alguns ditames do consumo. Vamos aceitar isso? Somos um pouco menos consumistas do que a média da nossa sociedade, vamos dizer. Costumava-se dizer, isso já mudou muito, mas que um estudante de história era um engajado politicamente, um revolucionário, mesmo sem ter muita ideia do que seja ser um revolucionário, essa também é uma característica histórica. As pessoas são revolucionárias antes de ter muita ideia do que isso seja, mas não é bacana, a ordem é um lixo, vamos subverter na ordem. Então, somos um pouco mais contestadores ou um pouco mais incomodados do que a maioria da nossa sociedade. Enfim, vamos admitir isso. Legal. Sim, só que nós, enfim, fazemos o quê? Nós, enfim, compramos roupas, nós usamos os nossos carros, nós reproduzimos padrões de consumo da nossa sociedade. Ah, isso significa que somos revolucionários de Araque. Não é bem isso. Significa que ninguém pode pular a própria sombra, pessoal. É isso. Ninguém pode se colocar completamente fora da sociedade em que vive. Ninguém pode evitar determinações que independem de nossas vontades pessoais. Ainda que muitas vezes essas determinações possam ser diagnosticadas com considerável clareza da nossa parte e possam ser, inclusive, contestadas a partir desse diagnóstico. Mas como viver de uma outra forma? Bem, vivemos numa sociedade de indivíduos, vivemos numa sociedade de consumo, vivemos numa sociedade absolutamente capitalista. Como negar por completo esses valores? É impossível negar por completo. A não ser que você seja um revolucionário sério, que tenha sérias condições de ser um revolucionário. Bem, há sempre essa possibilidade. Aí estaríamos a promover, então, a subversão da ordem, a quebra de valores essenciais da nossa ordem. Um exemplo, enfim, que eu mais gosto dessa reiteração de comportamentos a partir da contestação desses próprios comportamentos, vem daquela coisa, enfim, tem a ver com a periodização do nosso curso. Mas sabe aquela coisa de Napoleão Bonaparte ter se tornado um aristocrata, mais aristocrata e mais tradicionalista do que os grandes representantes da aristocracia, que de início a Revolução Francesa pretendia combater? Napoleão, sim, ele é um continuador de uma revolução republicana, que falou em direitos do homem, que instituiu códigos legais, que reestruturou a sociedade e as formas de organização política dessa sociedade e que desembocou num império, e que desembocou numa dinastia. Napoleão fazia dos seus generais nobres à moda antiga, só que eram nobres novos, espécie de novos ricos dos tempos de hoje, e que se comportavam, então, em ostentação, com pompa, reproduzindo valores de desigualdade social absolutos. Sim, é o homem em sua época. Claro que o resultado da Revolução Francesa, os resultados, eles são historicamente muito complexos, dá para a gente reduzir ao fim de uma ordem aristocrática e ao advento de uma ordem republicana, é uma questão muito mais complicada. Mas nós temos N exemplos, mesmo da parte daqueles revolucionários mais estrito o senso, que terminaram por reproduzir os valores que eles mesmos supostamente estavam combatendo. Uma reflexão no plano artístico, que eu recomendo a vocês, é no plano artístico, quer dizer, elaboração livre, Mas é o que eu costumo dizer, eu sempre, enfim, penso isso e estimulo os alunos de um curso como esse daqui, aqui tem um contato muito estreito, muito firme, muito próximo, com, enfim, com literatura, com cinema, com teatro, porque algumas coisas, elas são melhores ditas de modo indireto. Muitas sutilezas da realidade, elas são melhor apreendidas por representações da realidade. São melhor apreendidas de modo indireto, de modo simbólico, portanto, de modo artístico. Algumas coisas, quando nós queremos tocá-las, nós acabamos nos dirigindo a elas de modo muito abrupto, muito bruto, e acabamos por destruir algumas dessas sutilezas. Então, assim, a gente quer conhecer a história, a gente quer conhecer, enfim, como é que se comporta uma sociedade ao longo da história. Sim, recorramos a obras de arte. Não apenas porque são fontes, obviamente, de uma época que as produziu. No caso, então, vamos conhecer o século XVIII, vamos olhar a arte do século XVIII. Mas também, mesmo a arte do século XXI, é capaz de dizer coisas sobre as coisas do mundo. É disso que eu estou falando. Então, eu faço uma recomendação. Não sei se alguém viu o filme de um grande diretor russo, chamado Alexander Sokhorov. Recentemente estava em cartaz o Fausto, do Sokhorov, nos cinemas de São Paulo, e o Fausto encerra uma tetralogia do Sokhorov sobre o poder. E um deles é um filme sobre o Lênin, chamado Taurus. Tem DVD e tal. Taurus, do Alexander Sokhorov. E o Sokhorov, enfim, ele é um crítico ferrenho da ordem comunista, da Rússia comunista. Enfim, ele é um discípulo direto do Tarkovsky, que é o grande cineasta da história da Rússia, que por seu turno era um, enfim, um cineasta absolutamente espetacular, católico, conservador. O Sokhorov herda uma série de características do Tarkovsky, fazendo a sua própria arte, e empreende uma crítica mordaz, uma crítica terrível à Revolução Russa, nesse livro, nesse filme sobre o Lênin. Vale a pena, viu, pessoal? A gente pensar, então, os limites da transformação da ordem e a imposição desses limites, historicamente, resultando na reprodução de elementos da ordem antiga. É disso que eu estou falando. Talvez seja injusto fazer uma comparação desse tipo, me referindo, então, a Lênin, Napoleão, com escravos, que foram agentes de transformação política, dentro de condições muito limitadas de transformação política na história dessa América portuguesa. Porque, afinal de contas, nenhum desses movimentos resultou na supressão ou na perspectiva muito concreta de que houvesse a supressão dessa ordem escravista. Na Idade Moderna, indubitavelmente, o grande movimento de supressão de uma ordem escravista é a rebelião, que começa em 1792 na colônia francesa de Saint-Domingue e que resultará em 1804 na proclamação da República do Haiti. Esse, sim, um movimento iniciado por escravos e seus descendentes, vitorioso, bem-sucedido. Sim, o sucesso, então, do Haiti mostra a possibilidade da ação política levada aos seus extremos, levada aos seus limites de transformação efetiva. Mas, por outro lado, também pode ser vista essa revolução social do Haiti como uma exceção a confirmar a regra. Ou seja, a impossibilidade histórica de supressão de uma ordem muito bem consolidada, de uma ordem muito estável, de uma ordem que se reproduzia a partir dos próprios valores sociais que ela foi capaz de gerar. No semestre passado, eu dei alguns desses exemplos, enfim, de valores de uma sociedade escravista. Mostrei lá um esvoto escravista, vocês se lembram disso? Um comerciante de escravos que escapou de uma rebelião durante a travessia do Atlântico, estava lá com um navio negreiro e ele escapou de um motim a bordo e conseguiu levar a sua carga sã e salva para o outro lado, desembarcou no Brasil e ele agradeceu lá uma santa que salvou a pele dele e salvou o carregamento dele. Uma santa, portanto, escravista. O Deus da Igreja Católica, dos jesuítas, das outras ordens todas, dos estadistas, desse catolicismo incrustado, então, na ordem colonial, sempre foi um Deus escravista, um Deus a justificar a escravidão, o estigma da cor da pele, diferenciando, então, pessoas, justificando a submissão de algumas pessoas à condição de escravos. O Deus do catolicismo colonial, no século XVI, XVII, XVIII e XIX, sempre foi um Deus favorável à escravidão dos africanos. Porque, afinal de contas, nós não temos outro contato com esse Deus desse século, senão pelos seus porta-vozes oficiais. A gente conhece Deus por aqueles que falavam em nome de Deus. O que não era uma tarefa tão difícil, assim, justificar a escravidão, enfim, teologicamente, nessa ordem colonial, porque sempre esteve aí a Bíblia. Não peguem passagem qualquer do Antigo Testamento, Deus está lá escravizando, justificando a submissão do homem pelo homem. O Deus do Antigo Testamento é um Deus absolutamente escravista. Isso é muito claro, não tem polêmica nenhuma. Não justifica a submissão e a escravidão das tribos inimigas dos povos de Israel. Enfim, isso para não falarmos de outras características do Deus do Antigo Testamento, que são bastante coerentes com o seu caráter escravocrata e escravista. Bem, encerro esse parênteses, então, e retomo aqui a nossa discussão. O Brasil se torna independente em 1822, neste momento aqui, 1811 a 1830. Esse bloquinho aqui. Veja a quantidade de escravos desembarcados no Brasil provenientes da África. Olha a quantidade. A maior quantidade da história. E uma quantidade inédita amparada num crescimento histórico. Aqui, ó. Com alguma oscilação, mas numa clara tendência de crescimento seguro a partir da metade do século XVII. Está claro isso, pessoal? O Brasil se torna independente, então, no auge do seu escravismo. É isso que eu estou falando. A gente está pegando aqui os dados quantitativos, jogando, então, numa lógica qualitativa e afirmando, repito, vou repetir ainda algumas vezes, a sociedade brasileira surge em meio ao ápice do escravismo de origem colonial. Não é exatamente a mesma escravidão e o mesmo escravismo. É muito manual vagabundo de história, né? Então, muito, enfim, desinformado. Tem muita gente que até hoje repete que o Brasil manteve a escravidão colonial. Não exatamente. É uma escravidão nacional. É uma modificação da escravidão colonial. Ah, não, é uma continua escravista do mesmo jeito. Tudo bem, continua escravista, mas é uma outra sociedade. Então, não é continuação do escravismo. É reinvenção do escravismo. Porque a sociedade brasileira não existe antes do século XIX. O Estado brasileiro não existe antes do século XIX. Essa grande quantidade de escravos, essa marca escravista da sociedade, é uma grande quantidade desembarcada num território de natureza distinta, submetida a leis que não existiam anteriormente. adentrando a uma sociedade que não é a mesma sociedade. É uma sociedade nacional. É um Estado nacional. É um Brasil que não existia antes do século XIX. O Brasil reinventa o escravismo colonial. Assim como reinventa a monarquia. O Brasil não mantém a monarquia. Como é que o Brasil vai manter a monarquia se Pedro I, ok, é da mesma família, da mesma dinastia que o seu pai, Dom João VI, de Portugal, mas ele é o imperador do Brasil. Ele não é o imperador do Portugal e Brasil. Ele é o imperador do Brasil. Sim, é da mesma família. Só que o corpo político a ser organizado por esse regime monárquico é um corpo político novo. A sociedade a se tornar escravista, a receber esses escravos, a reproduzir os valores advindos desse tipo de exploração, é uma sociedade que não existia até então. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti